Outra, nossa comunidade Não deixamos de tomar E o peito tá doendo Tomara que seja um fato Se for amor eu tô tentado Aí vai ser pior estrago E o peito tá doendo Tomara que seja um fato Se for amor eu tô tentado Aí vai ser pior estrago Ajudarei eu aqui E tem uma bandeira atrás de uma cadeira Que eu vou cair E se tem uma cerveja e traz água com açúcar Eu me senti assim Eu vi uma doença que tem lá dentro E se me acabou Eu te trarei naquela porta E o peito tá doendo Tomara que seja um fato Se for amor eu tô tentado Aí vai ser pior estrago